Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IbraCast, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Becker e hoje temos mais uma edição do IbraCast. E hoje temos duas queridas convidadas, a Raquel Cândido e a Maria Eugênia Novis. A Raquel Cândido é conselheira federada da OAB e sócia de Magalhães Dias Advocacia e diretora do IbraC em Brasília. E a Maria Eugênia Novis é sócia do Machado Meia. Raquel, Eugênia, sejam bem-vindas. É uma honra ter vocês duas aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada, obrigada. É um prazer muito grande participar da gravação aqui, participar do IbraCast, iniciativa do IbraCast tão bem-sucedida e estar com vocês aqui nesse bate-papo. Maravilha, a honra é nossa. E hoje a gente tem um assunto muito interessante, a pauta do dia, que são essas alterações recentes que a gente vem tendo no Conselho, no CAD. E eu queria primeiro pedir para a Raquel começar a explicar um pouco quais são essas mudanças, do que a gente está falando, quais foram essas novas alterações da composição do CAD. Bruno, nós tivemos aí meses animados, nos últimos meses animados, com o encerramento aí do mandato do presidente Alexandre Barreto, né, que foi no finalzinho de maio. E naquele momento também já tivemos ali, já tínhamos tido a indicação do superintendente-geral, doutor Alexandre Cordeiro, para ocupar a presidência do CAD, né. O presidente Alexandre Cordeiro, né, como todo mundo da área conhece, mas acho que vale a pena só fazer uma retrospectiva aqui, né, ingressou no CAD como conselheiro, vinha nos últimos quatro anos descendo o mandato de superintendente-geral e já assumiu a presidência, né, já começou a sua gestão e, enfim, já está na função. E o presidente Alexandre Barreto, né, terminou seu mandato, está aí com a indicação para ocupar a superintendência, né, geral, e pende a sua sabatina, que deve acontecer em breve. Então, essas aí foram as mudanças mais recentes. Eu acho que a gente tem mudanças também no futuro próximo, né, bom, primeiro, teve o fim do mandato do conselheiro Bandeira Maia, que terminou agora em julho, e já houve a indicação de um substituto, né, um novo conselheiro, que é o Gustavo Augusto Freitas de Lima, foi indicado já, a indicação saiu no Diário Oficial também recentemente, não foi sabatinado ainda, né, Raquel, mudanças próximas, o procurador-geral Walter Agra, o mandato dele se encerra em outubro, ainda sem indicação de substituto, e depois disso, agora, acho que a próxima mudança somente em 2022, em fevereiro, quando se encerra o mandato da conselheira Paula Farani. Maravilha, muito obrigado, Eugênia e Raquel, é muito bom ter esse panorama, e a ideia aqui é conversar com vocês um pouco do que acontece, quais são os efeitos dessas mudanças no conselho, e um dos primeiros assuntos que eu queria conversar com vocês é sobre essa transição do tribunal e DSG, e um pouco sobre conflito, suspeição, impedimento aí dos membros. Raquel, primeiro, eu queria te perguntar, antes da gente começar exatamente sobre as consequências do conflito, mas ia te perguntar um pouco de, o que é isso, né, qual é o problema que a gente pode ter de um membro ir para um outro cargo e ele estar julgando, ter julgado ou trabalhado em casos anteriores, e o que é isso? Aqui a minha pergunta é muito para os nossos ouvintes que estão começando a carreira, que ainda não entenderam um pouco do que, qual é o problema de fundo. É, na verdade, é uma questão que vem, né, do ordenamento, daí a gente está trazendo um conceito que é do Código de Processo Civil, né, Bruno, que são as causas que impediriam o magistrado de prosseguir no julgamento, e aí você tem uma série de itens que são elencados no CPC, e a gente importa esse conceito, né, para todos os outros sistemas, né, e a gente tem uma certa preocupação do que seria isso, quer dizer, então, uma pessoa que teve acesso a documentos, teve, praticou atos de caráter decisório em uma fase do processo, e, né, e a fase da SG, no nosso, no SPDC, eles comparam um pouco ali a fase inquisitorial, né, então, se a gente pudesse falar para, digamos, o estudante que não tem contato, né, e aí os meus amigos da área me perdoem se a comparação for ruim, mas, assim, é como se a gente estivesse falando de um processo de investigação numa delegacia, né, então, assim, a SG tem esse papel de investigação, né, de construção do caso ali numa fase preliminar, e o tribunal tem uma, cumpre uma fase, né, que vem a posteriori, de julgar com base nisso que foi produzido antes, então, quando a gente está falando da atuação de um superintendente que depois se torna presidente, pode haver casos em que ele tenha tido contato ali, formando a convicção para tomar atos que não são decisórios, porque não são necessariamente atos finalísticos, né, terminativos, mas são atos que têm um caráter de decisão, porque recomendam providências, porque formam o juízo de convicção. Então, esse seria, digamos, o seu pano de fundo desse problema. Não sei se a Eugênia quer acrescentar alguma coisa nesse ponto. Não, é isso, acho que o principal, tem várias hipóteses, né, Raquel, de impedimento e suspensão no Código do Processo Civil, na Lei do Processo Administrativo também, mas o que me parece que é mais, dentre todas essas hipóteses, o que me parece que é mais relevante aqui no contexto que a gente está vivendo agora, é o dispositivo sobre o impedimento de quem conheceu o caso, né, em outro grau de jurisdição e proferiu decisão. Então, acho que tem um espaço aqui que eu me lembro, as únicas situações que a gente, a situação que a gente viveu semelhante a essa foi quando o Vinícius Marques saiu do cargo de secretário de Direito Econômico, né, foi para o CAD, mas a gente não tem muitos precedentes, enfim, sobre a interpretação desse dispositivo nos casos concretos. É, aí a gente, acho que todos os advogados, todos os colegas, todos os clientes, né, estão muito curiosos, né, eu acho de como o presidente Cordeiro vai se portar, mas, assim, aí eu digo assim, a vantagem, né, de certa forma a gente ter uma pessoa que vem vindo no sistema com a gente, né, já, assim, o presidente Cordeiro é uma pessoa extremamente conhecida, acessível, de posições muito abertas, transparentes, eu diria também, né, e eu acho que ele, porque, assim, a minha especulação aqui é que vai ser uma análise bem caso a caso, ato a ato do que foi praticado, assim, acho que não vai existir uma regra, voto em tudo ou não voto em nada, né, acho que vai ser uma análise ponderada, ele tende a ser uma pessoa ponderada, né, na minha opinião. Bom, obrigado, Raquel, obrigado, Eugênia, por esse pano de fundo, né, e agora a gente está pensando no caso específico de substituição, né, de um ex-superintendente geral para o tribunal, no caso do Cordeiro, e depois também o inverso, e a gente vai tratar logo depois, mas agora tentando pensar no caso do Cordeiro, né, que foi superintendente geral, vai para o tribunal. Como é que são tratados esses casos de que um cargo de investigação vai e passa para o tribunal, né, quais são os possíveis problemas que geram daí, específicos, né, e eu vou dar um passo adiante, como é que seria, quais são as regras aplicáveis nesse caso, se houvesse problema, né, haveria uma substituição do presidente em caso de conflito, tem voto de Minerva, como é que funcionam as regras do jogo nesse caso, né, em casos de possíveis conflitos? Bom, eu destacaria aqui um ponto que eu acho que é interessante, que o atual presidente Alexandre Cordeiro já é o membro mais longevo aqui do nosso, do Cade, do nosso sistema de defesa da concorrência. Ele foi conselheiro do tribunal, né, já sob a lei nova, de 2015 a 2017, superintendente geral de 2017, até recentemente, agora em 2021, e assume a presidência de 2021 a 2025, né, completará, então, um total de 11 anos no sistema. Acho que o vice-líder aqui, em termos de prazo no sistema, é o Vinícius Marques, que ficou durante nove anos como conselheiro de 2008 a 2011, secretário de Direito Econômico entre 2011 e 2012, e depois foi presidente também do Cade de 12 a 16. Eu destacaria sobre essa questão de impedimento, suspeição, que as autoridades, né, previstas no regimento interno, que podem ser objeto de impedimento ou suspeição, presidente do tribunal, superintendente geral, procurador geral, inclusive, eles podem, tanto de ofício, se declarar suspeitas ou impedidas, né, e caso isso não aconteça, a parte interessada pode também arguir o impedimento ou suspeição, e caso a autoridade não reconheça essa situação, mediante provocação de um terceiro de uma parte interessada, se cria, né, um incidente de suspeição ou impedimento que corre no tribunal, tá, então, ao final, o tribunal chega a uma decisão sobre a possível hipótese de, digamos assim, impedimento em sentido, em sentido amplo, e caso se reconheça isso, o próprio regimento tem regras específicas de substituição. Isso, e acho que vale destacar, né, essa questão que tem, assim, vários conselheiros até que atuaram, né, por exemplo, conselheiros que vêm da advocacia, né, tem por praxe declinar, né, os casos que estão impedidos, e, enfim, já é um procedimento que, não pela mesma hipótese, obviamente, mas é algo que é muito corriqueiro quando você tem essa troca de posições, né, de alguém que está de um lado do balcão, vai para outro e tudo mais. E aqui eu acho que também vale mencionar a questão do conselheiro mais antigo, né, do decano, né, então, assim, na hipótese a gente que tratando do presidente, o próprio regimento traz uma solução de chamar o decano para assumir a presidência naquele momento, naquela situação. Então, se tratando da composição, né, de um episódio que aconteça no tribunal com o presidente. Pela regra, a conselheira Paula Farani substituiria o presidente, por ter seu mandato, começou em fevereiro de 2018, ela é atualmente a decana do tribunal. Muito bom, é muito bom, obrigado, Eugênia. E agora pensando no caso do Barreto, né, que é o oposto, saindo do tribunal, indo para a superintendência. Raquel, existem as mesmas preocupações que a gente falou agora do tribunal, ou a forma com que a SG está estruturada evita esses conflitos de interesse? Olha, eu pensei muito sobre esse tema, eu vou confessar que eu não tenho, assim, uma resposta pronta, e aí aqui vou, a Eugênia já fica convocada a me corrigir ou completar, mas eu acredito que a situação do presidente Barreto, na superintendência, a gente tem algumas questões um pouco diferentes. Eu acho que tem o tema, eu fiquei pensando muito naqueles processos que acontecem, desmembramento, né, decisões que, às vezes, você chega num determinado ponto no tribunal, em que decide-se, por algum motivo, instaurar enquete administrativa em relação a outras pessoas, ou outras fiscas ou jurídicas que tenham sido citadas ali, então ali talvez aconteça essa situação. Mas a gente tem uma estrutura também dos superintendentes adjuntos, né, que já estão ali na organização. Então, aqui pensando, eu pensei muito sobre isso, não chegar à conclusão final, mas eu acho que, como você falou, a estrutura da superintendência e a própria questão de terem os adjuntos, já fica com uma coisa um pouco mais fácil e as situações tendem a ser menores, porque esses casos são mais raros, né, na minha visão. Eu acho que o único, o único também, na linha que eu comentei com relação à presidência, a gente teve uma situação semelhante a essa no passado também, quando o Ragazzo, o Carlos Ragazzo, saiu do tribunal e assumiu a posição de superintendente-geral logo na mudança, né, na entrada em vigor da lei nova. Não me recordo especificamente de nenhuma situação que tenha gerado impedimento do, então, superintendente Ragazzo naquela ocasião. Mas, mais uma vez, vai da interpretação do sentido, né, de decisão no Código de Processo Civil. Algumas situações, por exemplo, julgamento de uma medida preventiva em um inquérito administrativo, a própria homologação de TCC seria um ato de decisão, né, geraria algum tipo de limitação para atuação no âmbito da superintendência-geral. Acho que são hipóteses que vão ser, talvez, enfrentadas aqui e discutidas em breve. Mas, como a Raquel bem colocou, o substituto do superintendente-geral, são os adjuntos e, normalmente, o substituto é o superintendente-adjunto de ato de concentração, né, tradicionalmente, tem sido dessa forma. Muito bom, Eugênia, muito bom. E agora a gente está falando aqui, né, sobre composição do conselho, as alterações e composição a gente leva ao assunto do que é decidido, né, da materialidade, do conteúdo das decisões. E eu queria perguntar agora para a Eugênia, e depois a Raquel complementa naturalmente, um pouco sobre o conteúdo dessas decisões, né, se vocês vislumbram mudanças significativas no posicionamento do CAD nos últimos anos, né, com as últimas alterações que a gente viu, e agora para os próximos anos, com essas próximas alterações que a gente está vendo, se vocês vislumbram alguma modificação. E disso, né, aquilo que a gente já viu várias vezes, esse movimento pendular, né, se a gente está em algum momento do pêndulo e como é que vocês vêem essa situação hoje. Olha, olha, Bruno, acho que a gente está vivendo uma situação interessante, recentemente, na nova composição do tribunal, né, que já vai ser alterada novamente, mas a gente veio de um período razoavelmente longo em que havia muita convergência de opiniões, né, o tribunal muitas vezes adotou muitas decisões unânimes, havia um alinhamento ali de posições no tribunal. Depois a gente passou para uma situação em que a gente tinha uma maioria também, né, muitas decisões tomadas por a 5 a 2. Nessa nova composição, do tribunal, acho que teve uma mudança grande da dinâmica, né, um alinhamento, a gente não tem mais aquela situação de muitas decisões unânimes, etc., como houve no passado, muitos temas foram trazidos novamente ao debate, quer dizer, temas, teses que nunca foram até majoritárias, temas até relativamente polêmicos, que nunca foram teses majoritárias no tribunal, voltaram recentemente com o que me parece ser uma mudança de posicionamento, difícil dizer ainda se isso vai se cristalizar, mas aqui eu me refiro especificamente à discussão sobre vantagem auferida para determinação da multa, né, isso já foi posição majoritária do tribunal em três casos recentes de cartel em licitação, um deles porque não havia outra alternativa, não havia dados suficientes para que se calculasse com base em faturamento, mas em dois dos casos, pelo cálculo da vantagem auferida e pela verificação de que a vantagem auferida teria sido maior do que o teto da multa calculada sobre faturamento, então acho que esse é um posicionamento novo, que mostra essa nova dinâmica do tribunal, nessa discussão foram vencidos o ex-presidente Barreto e dois dos conselheiros, um deles o conselheiro Hoffman que permanece no tribunal, vai ser interessante ver como é que essa discussão se desenvolve na nova composição. Olhando para trás também, para esses últimos dois anos, eu acho que o tribunal fez um esforço muito relevante, muito importante para ter critérios mais claros de dosimetria, de multa e também de contribuição em TCCs. Foi feito, inclusive, um guia preliminar de dosimetria, um guia bem avançado, acho que não foi ainda publicada a versão definitiva, mas um guia que certamente traz clareza e maior a segurança jurídica. Essa questão da dosimetria de contribuição de TCCs também me parece que afetou um pouco as negociações. Um estudo recente também que foi publicado pelo Cade mostra que o número de TCCs celebrados a partir de 2019 caiu em relação a anos anteriores. isso pode ser um reflexo tanto da redução de número de investigações de casos de cartel quanto também de um maior rigor da superintendência do Geraldo Cade, que aqui acaba celebrando o maior número de TCCs. No cálculo da multa, nas limitações da flexibilização de base de cálculo, pode ser um reflexo desse esforço que foi feito recentemente pelo tribunal. além disso que eu vejo assim como uma mudança bem significativa e aqui falando do Cade de modo geral mas um esforço inicial da superintendência no aumento do número de investigações de condutas unilaterais. Uma situação pela qual o Cade já vinha sendo cobrado há bastante tempo. O órgão sofreu críticas em 2019 em um relatório da OCDE e desde então a gente vem notando um esforço realmente do Cade. Toda a política eu acho de controle de concentrações todos os esforços a estruturação realmente do órgão para análise de atos de concentração no novo no regime atual suspensivo já foi muito bem articulada desde a entrada da lei em vigor. A experiência do órgão também em cartéis negociações de leniência negociações de TCCs em casos de condutas unilaterais também desculpa horizontais já está muito cristalizada então o que a gente está vendo aqui é uma o que a Amanda Thaís até chamou no artigo recente de terceira onda do antitrust um aumento realmente da investigação de condutas unilaterais que são claramente gravosas também a concorrência e são questões mais são investigações mais sofisticadas mais delicadas nas quais o caso ainda está construindo uma experiência e vamos ver como é que isso se desenvolve também se essa tendência esse número do aumento de casos que a gente observou recentemente se mantém aqui para o futuro eu acho que só para acrescentar um pouco na questão da dinâmica do tribunal eu acho que uma coisa que a gente percebeu em acompanhar a área já há um tempo é uma mudança de perfil dos próprios conselheiros que foram ingressando então se a gente tinha no passado pessoas que de certa forma já estavam muito envolvidas com a área ou por serem professores ou por terem vindo de outros órgãos dentro do próprio sistema a gente percebe que essa composição recente ela trouxe personagens novos é claro que pessoas muito preparadas dentro das suas carreiras de tudo aquilo que tinham já conquistado na vida mas que também que eram de certa forma novas pessoas ali no sistema então também eu acho que houve um momento que todos nós observamos que teve um ajuste assim até quando a gente pensa num colegiado o colegiado ele parte de um princípio de confiança mútua então assim das pessoas chegarem das pessoas entenderem como funciona o sistema das pessoas entenderem então quando eu percebia e aí talvez a Eugênia também tenha tido essa visão que todo mundo todo dia pedia vista eu acho que tinha aquela coisa assim deixa eu entender direitinho o que o outro está propondo para ver se eu vou se eu vou junto ou se eu vou trazer a minha própria visão sobre essa questão então eu acho que a gente passou por uma fase assim do colegiado se conhecer no sentido de entender as visões um do outro assim concordo com você não concordo estou indo com você ou não eu acho que isso foi uma mudança e se conhecendo muitas vezes remotamente também né Raquel porque a gente está falando de mais de um ano todo mundo em trabalho remoto etc então acho que essa própria falta do contato pessoal ali diário no órgão do cafezinho no corredor do papo do gabinete isso gera isso acho que agiliza essa relação que você mencionou acho que nesse contexto também a pandemia não favoreceu né eu acho que a todos nós na verdade a gente tem que fazer todos os se louvar todos os esforços da administração em manter o órgão funcionando e se a gente comparar com outros órgãos que a gente atua do judiciário ou outras agências assim o Cade praticamente não teve nenhuma interrupção de funcionamento eu acho que muita coisa continua funcionando muito bem né acho que tem alguns temas que são mais sensíveis né de se tratar em videoconferência mas a gente sabe que o órgão acho que venceu né a pandemia no sentido assim de manter seu fluxo de trabalho e sua eficiência em grande parte sim e eu ainda diria manteve o fluxo de trabalho e a eficiência em um contexto assim de um aumento muito significativo de número de casos né número de atos falando de atos de concentração especificamente incluindo operações muitos casos de rito ordinário operações complexas com toda dificuldade de coletar enfim algum tipo de demora nas respostas a ofícios a terceiros então de fato um esforço muito bem sucedido que foi feito em 2020 e nesse ano atual se manteve nesse ano atual muito bom essa outra perspectiva dessas mudanças obrigado Eugênio e Raquel a gente está falando de mudança né então a gente falou um pouco de mudança do conselho a gente falou agora essas mudanças em formas de decidir até de composição do mercado que trabalha com antitrust e falando essas mudanças há umas semanas a gente gravou um podcast sobre mercados digitais com a Silvia a Marcela e a Charlotte e o tema foi foi um podcast inglês e o tema foi sobre essas alterações legislativas e administrativas na Europa e nos Estados Unidos a gente conseguiu passar bem sobre esse panorama que a gente tem lá fora e eu queria pedir para vocês trazer um pouco desse panorama local e Raquel eu queria te perguntar nesse contexto na tua opinião quais são os principais projetos de lei em trâmite no parlamento brasileiro que afetam o direito concorrencial no Brasil a gente fica de olho em algumas coisas que estão acontecendo e eu acho que o que mais que o que recentemente mais avançou e que a gente tem que ficar atento é o PL que teve o seu substitutivo aprovado agora no CCJ que trata da questão da vantagem ao ferida e aquele tema todo da discussão do uso da vantagem ao ferida no período da infração e até se você pegar até interessante para quem acompanha pegar o relatório a discussão da comissão aprovar o substitutivo é muito nessa linha de assim olha estamos tentando encontrar uma solução para algo que tem causado bastante discussão dentro do plenário dentro do próprio CAD então essa movimentação é recente agora de julho então está aprovado o substitutivo do projeto e ele traz esse ponto da questão da vantagem ao ferido durante o período da conduta mas também traz questão de reparação de danos como fator de mitigação da multa e isso já querendo conversar com outros acordos que possam ter sido feitos em outros órgãos da administração que é algo que tem sido presente essa discussão em relação a acordos firmados na CGU o Ministério Público etc e tem um ponto curioso desse PL que é a questão de obrigação de informação às casas do Congresso sobre as atividades do CAD então a gente fica muito curioso para saber como é que isso vai se dar porque a gente se a gente pensar hoje a gente não tem nenhum tipo de fluxo de controle de supervisão do que acontece no órgão da concorrência e esse PL pretende trazer uma necessidade de prestação de contas então esse eu acho que é um que vale comentar que é o 9238 de 2017 que é um que teve movimentação recente sobre esse projeto e sobre esse último ponto do projeto que você trouxe Raquel de um monitoramento digamos assim de uma ciência interessante porque o projeto fala que o CAD deve enviar a Câmara e ao Senado mensalmente a relação das operações declaradas complexas acompanhada de decisões fundamentadas enfim é difícil entender e isso num projeto de lei também que trata sobre dosimetria de multa em casa de cartel não é assim e eu fico pensando o procedimento disso como é que vai ser essa questão porque você imagina criar um novo fluxo de trabalho de um mecanismo dentro da supertenência do tribunal para atender isso e é óbvio que isso também tem um lado positivo que é o interesse das casas legislativas a entender e compreender melhor o direito da concorrência que eu acho que no final das contas isso é bom para todo mundo mas essa mecânica de como vai acontecer é algo que dá uma certa curiosidade se acontecer porque eu fico pensando também eu fico pensando também na nova dinâmica do CAD das partes para quererem que casos virem ou não complexos com interesse de levar eventualmente para o congresso então se cria uma nova uma nova dinâmica um novo player para a dinâmica decisória Eugênia aproveitando que tu estava já comentando agora tem um projeto também que prevê a redução do número de conselheiros do plenário do CAD queria que tu falasse para a gente o que tu vê de positivo e negativo nesse projeto isso esse projeto retoma até uma discussão antiga no passado já se havia aventado a possibilidade de reduzir o número de conselheiros de 7 para 5 e esse projeto surgiu no contexto quer dizer essa discussão foi retomada foi apresentando o projeto no contexto do apagão que a gente sofreu em 2019 ficamos se não me engano de julho até outubro sem quórum foi uma coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer gerou um transtorno enorme para as empresas paralisou análise de atos de concentração e esse esse projeto do deputado Eduardo Cury propôs justamente lidar com isso e trazer também para a lei de defesa da concorrência algumas inovações sobre gestão organização processo decisório etc de agências reguladoras obviamente o CAD tem muita gente tem essa falsa impressão de que o CAD é uma agência reguladora não é mas em alguma medida algumas melhorias de gestão de processo decisório de controle social são bem-vindas então esse na forma do substitutivo já tem um substitutivo para esse projeto e na forma atual o que o projeto propõe é justamente esse ponto que é a redução do número de membros do tribunal de 7 para 5 tem também um ponto interessante que é exigir como requisito para que alguém tenha uma pessoa ocupe o cargo de presidente ou conselheiro ter experiência profissional mínima em empresas governo ou academia acho que isso até tem relação com o que a Raquel mencionou anteriormente que em composições anteriores houve conselheiros que já tinham mais experiência prévia em temas relacionados à concorrência a lei traz esse requisito o projeto de lei traz esse requisito tem um outro ponto também que é interessante que é também acho nesse intuito de impedir mitigar o risco de uma nova um novo problema de falta de quórum que é a criação também como já existe em agências reguladoras de uma lista de substituição para o período de vacância que anteceder a nomeação de um novo titular do tribunal e essa lista seria formada por três servidores do CAD que ocupem cargos de direção chefia ou equivalente hierárquico assim é uma ideia é uma ideia interessante essa de criar a lista de substituição nesse sentido de evitar esse problema que foi nós vivemos essa época foi um problema realmente sério mas por outro lado tem uma certa preocupação com essa possibilidade que é o fato de assim a urgência do órgão a gente viu isso naquele momento quer dizer a urgência do órgão é importante para agilizar o processo legislativo para que os novos ocupantes dos cargos sejam indicados sabatinados nomeados empoçados então sem essa vacância sem essa surgência talvez a pressão sobre o processo legislativo seja menor e a gente corre o risco de ter pessoas atuando em um cargo de extrema relevância obviamente pessoas que estão dentro do sistema que tem competência técnica etc mas que não passaram pelos filtros legais necessários inclusive para ocupar esse cargo essa é uma preocupação a questão da redução de sete para cinco acho que vejo aspectos enfim positivos e negativos difícil imaginar a gente sempre atuou com com sete membros um número menor de conselheiros talvez traga menos riqueza ao debate e em momentos de um fluxo maior de trabalho pode gerar talvez uma demora maior no julgamento de casos difícil avaliar quais poderiam ser as consequências dessa redução tá sobre esse ponto do grupo assim de se ater a pessoas com experiência eu fico pensando assim o quanto também nós não aprendemos com pessoas que vem de com outros olhares porque eu sempre faço essa autocrítica a nós aqui a turma do direito da concorrência que às vezes a gente acaba muito centrada no nosso mundinho aqui e se esquece que nós estamos aí todos diante de um grande ordenamento jurídico tem outras experiências outros tribunais administrativos outras vivências então assim e aí aqui pensando alto o quanto a gente não aprende também trazendo pessoas diferentes que viveram coisas diferentes então acho que também é benéfico oxigenar e nesse sentido também a diversidade o número de membros e a diversidade da composição dentro óbvio dos limites dos limites da lei é saudável a gente viu isso muito no passado né Raquel quem já está bastante tempo no sistema a própria diferença de visão de posicionamento de quem tinha uma experiência acadêmica para quem tinha tido uma experiência profissional na área são visões importantes complementares muito bom e outro tema dessas alterações legislativas que a gente viu nos últimos tempos né das propostas são das ações reparatórias né e Eugênia queria te perguntar também o que que tu acha que deve mudar com a aprovação dos projetos de andamento e se pode haver algum risco para o programa de leniência né e como evitar esses riscos é eu acho que o principal projeto que trata disso tem alguns dispositivos interessantes Bruno primeiro deles é a previsão de indenização a ser paga em dobro por empresas que praticarem a investigação de infração econômica acho que inspirado aqui no modelo americano né de triple damages não chegamos a propor o triplo mas estamos propondo o dobro exceção feita acho que para preservar justamente o acordo de leniência e os próprios acordos com o CAD os TCC com o CAD as empresas que celebrassem a conta de leniência ou TCC não pagariam essa indenização em dobro e ficariam isentas também do pagamento por responsabilidade solidária mas o projeto tem um aspecto interessante desde que se entregue documentação que permita estimar o valor do dano decorrente da infração ou da econômica tá então como é que isso vai ser interpretado na prática vai eu acho que vai ser se o projeto for aprovado nessa forma vai ser crucial para a gente avaliar o quanto isso pode afetar os incentivos para a leniência e para a TCC esse projeto de lei torna mais claro o prazo prescricional para a interposição das ações positivo nesse aspecto no sentido que existe muita dúvida atualmente uma discussão grande se o prazo aplicável é de três ou de cinco anos se o prazo deve ser contado a partir do momento da ocorrência da lesão ou da ciência da violação pelo titular e nos termos do projeto ele dispõe que a contagem de prazo se inicia a partir da ciência ainda equívoca do ilícito e de que o prazo prescricional é de cinco anos acho que esses são desenvolvimentos importantes tem mais um aspecto que eu considero importante desse projeto que é o fato dele estabelecer que a decisão do Cade já é condição suficiente para a formação de provas com relação ao cartel tá então o projeto dispõe que a decisão do plenário do tribunal do Cade é apta a fundamentar a concessão de tela de evidência permitindo ao juiz decidir liminarmente nas ações de reparação acho que esse também é um aspecto inovador e interessante do projeto nesse intuito de facilitar obviamente essas ações de reparação não são fáceis a gente está lidando com o judiciário questões muito sensíveis pelo menos um dos obstáculos que a própria definição de constatação do ato ilícito que é um dos obstáculos para as ações já seria facilitada nesse sentido muito bom e a gente vai agora para a última pergunta e eu queria falar um pouco do projeto do príncipe né e aqui pode ser também para a Eugênia quanto para a Raquel se vocês acreditam que ele pode produzir efeitos negativos na economia brasileira e em que medida né e de que se de alguma forma ele se aproxima ou se distingue das medidas de controle de capital estrangeiro dos Estados Unidos da Alemanha e da Inglaterra e se vocês enxergam algum prejuízo aí no procedimento de análise de atos de concentração eu acho que assim o primeiro ponto né na verdade tem esse projeto do príncipe que ficou tão famoso né ele acendeu uma luzinha de preocupação né em todos em razão da questão da simples existência de uma posição dominante já gerar né uma e aí para não ser imprecisa vou dizer sempre que uma empresa ou grupo de empresas controlaram um terço ou mais do mercado relevante será instaurado inquérito administrativo para apuração de infrações a ordem econômica por parte desta empresa ou grupo de empresas sem prejuízo de outras ações efeitos da concorrência ou seja a premissa do projeto é que né a você não tem uma não teria uma hipótese de eficiência né de ganho de mercado de sucesso da empresa de de acender uma posição dominante por eficiência então sempre que isso acontecer levanta um alerta vermelho que deve ter alguma coisa errada aí então acho que gerou né uma grande preocupação da da de todos né das empresas de um modo geral e e acho que não não é algo que é algo que ainda deve ser trabalhado exatamente para esclarecer para para até acalmar né os ânimos eu diria é esse esse é um projeto enfim controverso tem um outro projeto também que é bastante controverso que é o que trata de medidas para regular as capitais estrangeiras no Brasil também né é e esse também dele né também do também dele também do príncipe e ele gosta de propor alterações a lei de defesa da concorrência então esse projeto propõe alterações em várias outras leis inclusive a a 12 529 e acho que tem duas dois pontos principais aqui primeiro deles é que ele classifica o projeto classifica como infração ordem econômica os atos que realizam operações com capital estrangeiro na economia brasileira que impliquem risco a segurança e a ordem pública então ele trata isso como conduta e trata também na parte de atos de concentração com a previsão de que o Cade deve proibir aqueles atos que suscitem risco a segurança atos que envolvam relevante capital estrangeiro né e não existe nenhum parâmetro porque que seria um relevante capital estrangeiro e que suscitem riscos a segurança a ordem pública do Brasil acho bom tá na linha aqui do dessa onda de protecionismo eu acho que a gente tem visto no mundo inteiro de controle de capitais estrangeiros mas gera claro preocupação por duas questões primeiro os investimentos estrangeiros são muito importantes no Brasil e uma parte muito significativa dos atos de concentração que acontece no Brasil contam com capital estrangeiro tem investimento estrangeiro envolvido e uma outra preocupação também é que isso vai trazer traria caso esse projeto seja convertido em lei discussões para o Cade que não são relacionadas diretamente à defesa da concorrência a gente já enfrenta essa discussão do que o Cade tem que levar em consideração se o Cade leva em consideração questões sociais ambientais etc nas suas decisões acho que o Cade já tomou o seu caminho as decisões análise de atos de concentração as análises de conduta são baseadas nos riscos que aquelas práticas concentrações ou práticas comerciais trazem a concorrência no fim do dia ao interesse ao bem-estar do consumidor então trazer essa discussão sobre segurança ordem pública etc para o Cade acho que é uma questão bastante delicada bem delicada bom Raquel Eugênia está terminando aqui o nosso podcast foi uma não só uma honra mas uma grande aula mais uma aula um privilégio meu aqui de conversar com vocês aprender tanto queria agradecer vocês duas nos ensinar tanto trazer tanto da perspectiva de vocês da experiência de vocês e é isso vamos aguardar agora ver o que vem pela frente nossos próximos passos e continuar acompanhando as alterações do Cade muito muito obrigado Eu que agradeço acho que foi uma experiência incrível o nosso podcast já tem sido tão bem sucedido e fiquei muito honrada em participar Também gente prazer muito grande conversar com vocês hoje fazer parte dessa série aqui que tem trazido tanta informação e reflexões relevantes para a nossa para a nossa comunidade muito obrigada pelo convite Olá eu sou a Renata Gonzales estou aqui com meu colega Luiz Jaic e nós iremos apresentar o quadro Giro pelo Ibrac trazendo a agenda de cursos e eventos que acontecerão no mês de agosto Nos dias 16 e 17 de agosto teremos a segunda jornada de regulação e concorrência que contará com apresentações e debates de pesquisas e artigos acadêmicos explorando os universos da regulação e concorrência Também no dia 16 de agosto começam as aulas do curso Ações Indenizatórias por Dano Concorrencial organizado pelo Comitê de Contencioso e Arbitrage O curso está excelente com professores de altíssimo nível não percam o pessoal No dia 18 de agosto teremos o workshop da UNB com o Ibrac tratando sobre um tema super quente que é a regulação de plataformas digitais Nos dias 25, 26 e 27 de agosto ocorrerá o 21º seminário sobre comércio internacional E por fim E por fim apoio técnico e o apoio técnico Ibracast Ibracast Até lá As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do Ibrac e das instituições a que estão vinculadas aos participantes e das instituições e das instituições e das instituições